Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Eu sou uma turma, eu sou uma turma, eu sou uma turma Só se eu não estou aí, agora é um papo Latino e perla, perra e latino Latino e perla, perra e latino Agrega, agrega Tio, uuuh Tio, uuuh Tio, uuuh Tio, uuuh Tão você preparando aqui, ó Vem cá, câmera bem Filma só, o look da gata A carreira da gata acontecendo É a supernova? Volte Olha o cabelão dela Olha o cabelão esboaçando A maquiagem tá saindo toda É isso, né Estamos aqui, ó, vejo se vocês aprovam o meu look Se não aprovarem, vocês podem ir lá no Instagram Do João Ribeiro E falar bem assim Você é um péssimo profissional Só acho que eu não visito ele Ele é mora com a Pabla Aaaaaaah Aaaaaaah Meu Deus Aaaaaaah Hotty Menal Institution Quase Sai da minha casa agora Vai pra casa da Pabla Vai lá comer pizza na casa da Pabla Pabla, eu te amo Isso não, amor Ela é falsa, ela É falsa ela Daqui a pouco estamos indo pra... Tá focado? Pra fuleragem preparada pra atacar Vocês vão ver agora Tá focando a cara dessa demora? Tá focando aí Controlo qualquer um com a minha bruxaria Minha bunda é mais forte que feitiçaria Encanta Magia Atiça Vizinho Consigo o que eu quero se repara Sim Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente Que prende e dá prazer Grita, amigo, olha isso Gente Não sai Muita garganceta Olha o que ele tá fazendo Não é isso Eu estava trabalhando com outras coisas Com o corpo Não, mentira É só estou roco mesmo Gente, chegamos Tá lotado E a gente tá preparado Eu vou te preparado pra atacar Tem um adesivo, você tá sabendo? Que tem um adesivo? Onde que vai ter que colocar? Porque eu vou colocar Você vai colocar lá? Realmente Prepararam pra atacar Ou resolver esperado O que você iria aí? Você vai do quê? Ai, gente Eu vou te fode essa batalha Eu vou te torno Por baixo de seu Eu não sei Eu sou anjinha gospel Carinha se fosse eu é nada Não, eu vim bem de diabinha Não, mas vou causar hoje Estamos entrando agora na balada Na Vila Madalena Pela primeira vez Uma balada LGBT E vai ser, ó Pipoco do Trovão E se você que me viu E não me beijou Você perdeu essa oportunidade Mas pode pegar meu WhatsApp, tá bom? É nó Beijo, gente Vamos lá Vamos piscar Vamos Olha o nome Qual é o nome Rafael Correia Vamos lá Vou liberar Vamos lá Olha esse mesmo De chuta Muito pequim, tá? A gente veio combinando a moto Vai Esse aqui é meu mantra, ó Escudo da Mulher Maravilha Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Samba Na cara da inimiga Vai samba Desfila com as amigas Vai samba Gente, eu vou me convidar Fala o que você quiser sobre mim, vai? Ai, gente, eu odeio essa bicha Eu vim só pra dar uma moral Eu fui paga pra tá aqui Tipo, Gia tá lá com a Sandy agora Não sei o cara, é que não me entendeu Gia tá na casa da Regina Volpato Pesenta por que você vai falar Mas é, dinheiro a gente fez É o que tá tendo pra hoje Adoro, tá o nome mesmo Carião, adoro Agregadas 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 tá como? Pisa menos Pisa menos Tem várias, mas isso aí É o negócio É um negócio É um negócio É um negócio É um negócio Eu não sei É um negócio É um negócio Duro Como é mesmo E E Dorme É um negócio Gia Sua De Sua Sua Versace promises I will Dolce Vita What do you Eu vim a safadinha Hoje eu vou pra lá pra tu Eu quero Eu vou rebolar pela sua casa Cheguei Vou preparada pra atacar Quando o bravo bater eu vou quitar A sua cara vou soltar Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamara Eu sou uma fluida fecha O otário da morrer Beba lixo Sabe o que é beba lixo? Eu dou uma festa, bebo duas cervejas A Simone bebe o que? Tu bebeu o que não é? Catuave, é catu parceiro É catu parceiro É catu parceiro Ela é hétero, velho Ela é top Por isso que eu não gosto de hétero Olha isso Eu sou hétero Você é hétero? Aí ó, por isso que eu não gosto de hétero Tinha que estar no Vila Mix Ela tinha que estar no Vila Mix Vocês não são hétero? Eu namoro com ela seis anos e meio Seis anos e meio, fui um amor verdadeiro Seis anos e meio? Gente, desiste Dá certo? Dá certo? Dá certo? Eu quero amor É o sonho da minha vida, o sonho da cima Meu sonho é casar Você é hétero, vai dar errado Eu queria dar certo Dá um beijo triplo Um beijo triplo Não, duplo A Simone não gosta A Simone é casada, amor A Simone é casada Querido Não, não, não 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 Não Eu queria dançar Não, eu queria dançar certo Não, não Não Olha aqui Ele sebe Vai Filma aqui Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like delicioso Cremoso aqui, ó Um beijo E até o próximo vídeo Gente, adorei esse episódio Você gostou desse episódio? Deixa um comentário aí pra mim Bom, eu gostaria de Primeiramente, tô aqui, ó Tentando ser um pouquinho sexy Pra gente inspirar o sensualizado Seguinte, dia 21 agora Fulleragem de pré-carnaval Ou seja, você pode ir abalar Com o lookzinho de anjinha, diabinha Ou também você pode ir sem fantasia Quem não tem fantasia pode ir sem fantasia Só que eu conto com vocês Apareçam lá que vai tá babado Gritar em confusão A gente tá vendendo os ingressos a 20 reais E a 50 reais consumíveis Ou seja, você pode consumir até 50 reais no bar Só que lá você pode, sei lá Você pode entrar com 20 reais E comprar o tanto de bebida que você consome Funk, axé, Kevinho, pai André, Anira, Pablo Vitalo, de Mira Todo mundo que a gente conhece e gosta O site pra venda da festa Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo E aqui nos comentários Mas é www.clubedoingresso.com Barra Fulleragem Carnaval Passa lá e já adquira o seu ingresso Lá no dia, lá na hora Se você não comprou um ingresso antecipado E você chega lá O ingresso vai tá a 30 reais Só que se você for fantasiado com a roupinha de carnaval Gente, roupinha de carnaval pode ser o quê? Um baby dollzinho Um lavourosinho Tipo, costário Aí você vai e você vai ganhar desconto Aí você paga 20 reais ou 50 reais Outra coisa Quem fez Happy Boys Nos aniversariantes do mês de janeiro Não pagam Ou seja Chegou lá Apresentou seu RG Na hora Não paga Porque assim, ó Vou ser bem sincera com vocês Depois de ver todo esse vídeo aí Só fica em casa, minha filha Se você quiser Se você não tiver com aquela vontade de acordar E arrasar Porque se você quiser Nesse domingo A gente tem um fervo Batata, assim, ó Fervo certo É tiro na veia Que tiro faz? Pá Que tiro faz? Que tal arraso? Samba Na cara da menina vai samba Aí eu acho que eu queria ir de Jojo Toddynho Vamos ver se eu Coloco assim, ó Os canujinhos do Toddynho Só o biquinho Só no Toddynho Que a vontade de causa Que a samba de divisa Que a vontade de causa Quem olha o nosso som de espiritual